Cheteiro em gelo! Eu também! Não, pera! Quando puder aqui... Tamo na tela? Tamo! Bem, meu querido cheteiro, o que que você fala pra gente de trombone champ? O que que é o jogo? Olha, é um jogo de ritmo, pra quem tá acostumado com osso, que é algo mais complicado Tem vários mod de jogo aqui, é simples Sobe e desce e aperta uns botãozinhos, bem mais simples Diferente de algumas músicas que complica a gente, mas até aí... Dá pra remediar, mas é um bom jogo desse ano Lançou o que, mês passado, um mês e meio Então, é bom É muito bom, beleza, maravilha Cara Quais são os seus planos aí pro concerto de hoje? Olha, cometei uns crimes aqui Porque olha, andei treinando umas musiquinhas aqui Vamos começar leve, pra depois a gente começar pros memes Porque ó... Beleza, meu querido O espaço é teu, divirta-se Se o pessoal precisar, eu tô aqui nas doações Tô com um cantinho de olho no chat aqui, dando uma olhada Eu espero que vocês aproveitem E meu, o show é seu Tá bom, então vamos lá Vamos brincar aqui, começar no play Como dá pra ver, tem alguns... Alguns bonequinhos que dá pra ver Tem masculino e feminino A gente tem Apalooza, Bezerle Casile 2 Trixie Bell, muito bom esse aqui Aí tem o Meldor O Jamaster Não sei mais falar esse nome O Horn Lord E o Dark Sodinha aqui Charote Sodinha Aí a gente tem o Polygon Que é muito bom, fica invisível E o Servente de Bebe Que a gente é meio que um macaco E além dos trombões que dá pra customizar também Então, eu vou ir com o trombone do campeão Porque somos campeões aqui, né meu Olha só, o campeão do trombone é ao vivo Exato, então Vamos pegar aqui Normalmente a gente começa pelo warm-up Mas como não precisa, vamos pra segunda música Que é bem tranquila De boinha? De boinha Então vamos lá Provavelmente ninguém conhece a música de nome Mas vai conhecer pela música Não conseguiu jogar na TV Eu... O... O... Um clássico dos clássicos Aí O... 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 Eu vou tentar deixar tudo no S Que é o ranking máximo no jogo Então vamos ver se eu consigo tudo Teoricamente é pra conseguir Não, tô vendo aqui gente Pode dar um feedback e a gente vai acertando aí Tá? Tá limpo um aquecimento aqui, para brincar, o aquecimento quebrou até a barra, essa aqui também é para dar um gás, então vamos lá, começar devagar, essa aqui é clássica, quem conhece, conhece, e aí recomendo prestar atenção agora essa música é muito boa essa aqui é a minha música principal depois que eu aprendi a tocar ela fica muito melhor fica muito mais fácil tem que ir nas músicas vanilla ainda do jogo pra dar aquele gás acho que é uma vanilla e a minha música é muito mais fácil 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Foi bom, muito bom, muito bom Com isso, então, a gente vai voltar para o treinador normal A gente fica que precisa, a gente vai dar. Se a gente não voltar pro trobo normal não vai rolar Então pra quem gosta aí de Evangelion A segunda música que a gente combinou Foi a intro Só que não é metade inteira Então Essa é a força aí Quem souber pode mandar ele no chat A última música que a gente combinou A segunda música que a gente combinou A segunda música que a gente combinou Acaba criando um, viu? Oi? Eita, o que foi? Oi? Jogo? Calma. 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 Jogo? Iiii! Hum! É o golpe. Reiniciou o PC. Ih, sentiu, hein? Hum! O PC sentiu, hein? O PC não aguentou, velho. Hum, já voltou, hein? Hum! O PC não aguentou. Eita. Caramba, meu. Já aviso que o PC não tancou essa. Não tancou. Você já reiniciou. Já estamos configurando aqui. O que você quer fazer? O que eu quero fazer? É. Hum! Vamos no armado, então. Enquanto isso. Sai quanto arruma? Tá. Dois segundinhos. Fazer aquele aquecimento aí. Ninguém merece o arm-up, velho. Vamos entrar porque eu tenho dificuldade de ódio. Take 2, velho. Vamos ver se o PC tem que o Evangelho. Pelo amor de Deus, aí. Tem que entrar no robô, Shinji. Pelo amor de Deus, aí. Shinji entra no robô. Entra no mecha, Shinji. Mecha entra no mecha, Shinji. Aê não, tá ligado? Então pessoal, puto um palco aqui, então eu não tô com o PC, então eu vou fazer aqui, então eu vou fazer aqui, então eu vou fazer aqui, então eu vou fazer aqui. Ah, é um começo? O que é isso? O que é o que é o que é o que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Ah, vou fazer isso Answera Fica aí Não tem nada Fico já Não tem nada Se né Se �维 . . . . . . Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.